Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Pedro Belo Ratetem, Rassai, membro polícia e da Rússia, Instituição PNTL, tem que ler o Rússia processo de investigação. Comandante Operacional PNTL, Superintendente Sefi Pedro Belo Ratókesta Uné, onde responde a declaração Sefi Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Lerianan Timur, Nebemak Iha Quarta, Loron Sarosengida Fulang Ne, declara atuaçai membro FFDTL no PNTL, Nebemak Facilita Membro Grupo Arte Marcial Sira, hakat ilegalmente a fronteira, Rússia, Rússia e Indonésia. Pedro Belo Ratetem, bem-giratuaçai membro polícia e Rússia, Instituição PNTL, tem que ler o Rússia processo de investigação. Nunei, Belo Ratetem é membro polícia e não é envolvimento para o ato, né? A minha Polícia Nacional Timor-Leste é ralado por lei. Então, lei, mas quando é marumanevei, viola a lei, tem que ler o processo, mas a gente tem que ler o processo, mas a gente tem que formar a equipa para o debalar a Rússia, serviço de Rússia e Rússia, quando é viola a lei, ok, sei quando, olha, é, não é que não tem que fazer a polícia. Também, o batidas, né, porque tem que ter ariver factos, né, tem factos, mas tudo o que é que é que é que não é salah, né? Quando atudo, ele tem que ler o processo de investigação. Antes, né, ia lorando ito, fulang, né? Comando Operação Espesial no Batalhão Ordem Pública, captura membro Grupo Arte Marcial Nais Andresing Ida, atau Bahasa Sintu iha Indonesia. Cidadão hirak, né, hakat fronteira ilegal, tamba desconfia, facilitada husi membro Unidade Patrulhamento Fronteira Ida, e a posto UPF Saburay. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, ZMN.